Fogo atinge uma antiga casa de shows no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Viga. Um incêndio atingiu nesta quarta-feira a casa de shows Canecão, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, que está passando por obras. Está desativada há mais de uma década e já foi uma referência nacional. As chamas e a coluna de fumaça apareceram logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, chamando a atenção da vizinhança e de quem passava pelo local. Nas redes sociais era possível ver a chama intensa e também a longa coluna de fumaça. A brigada de incêndio da UFRJ, dona do imóvel do Canecão, foi acionada, bem como bombeiros do quartel do bairro de Botafogo. Essas chamas foram controladas cerca de uma hora depois. Ninguém ficou ferido. Já se sabe que o incêndio começou numa área de entulho de resto de obra do Canecão. O consórcio responsável pela obra de revitalização da Casa de Espetáculos informou que houve um incidente durante o processo de demolição das estruturas de aço da parte da frente do empreendimento. Porém, ninguém se feriu. O caso está sendo investigado pelas autoridades. O Canecão é uma famosa casa de espetáculos aqui do Rio de Janeiro, que foi destaque no século passado. Shows nacionais e internacionais passaram por lá. E foi também a casa da música popular brasileira. Depois de uma intensa e longa disputa na Justiça, agora um consórcio está fazendo uma obra para a retomada e a revitalização da Casa de Shows. Ainda não há um prazo preciso de quando o Canecão efetivamente vai ser reativado e reaberto ao público e aos artistas do Rio. Rodrigo Viga. Pois é, Dora Kramer. Algumas previsões indicavam que a reabertura poderia se dar em 2026. Mas, enfim, talvez esse incêndio possa retardar os trabalhos. Mas eu vou te perguntar o seguinte, eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida você já assistiu um show no Canecão, Dora Kramer. Certamente, eu fui vizinha do Canecão. Antes de me mudar para Brasília para cobrir a Constituinte, eu morava na rua do Canecão, na rua de trás, na rua do Rio Sul, que é um shopping. Olha o perigo desse incêndio. Ainda bem que não aconteceu nada mais grave. Ele é grudado ali no Rio Sul, que é um grande shopping center. E é claro que eu já fui no Canecão. E é claro que estava esperando, com grande expectativa, ainda espero, a revitalização do Canecão, que tem uma importância muito grande, como o Rodrigo disse, na cena cultural. Não só é do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Porque por lá, shows, sabe? Chico Buarque, Elis Regina, Caetano, Gil, artistas estrangeiros. Enfim, o Canecão era uma referência. E aí, como o Rodrigo também trouxe, fechado por mais de 10 anos. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo. Claro, sem dúvida.